Vestidos de festa, macaquinho e macacão, renda guipi, quais são os tamanhos? Tamanho único, veste até 1,42 né? E tem várias cores deles. O macaquinho tem preto, vermelho, amarelo e ó. Macacão amarelo, vermelho e preto. Esse daqui. 45 atacados, 50 varejo, é isso? Olha, o macaquinho é esse primeiro, o macacão é esse segundo. Com transparência na perna, ele é forrado em cima e tem uma transparência na perna. Esse aqui tem forro até a coxa e depois tem transparência da coxa pra baixo, esses dois ritmos. E eles tem um modelo assim, mais ousado, né? É quem tá em cima. Atrás ele é cruzadinho, não sei se dá pra perceber. Esse aqui é amarrado. E esse aqui é cheio de tirinhos cruzadinhos. Nossa, as costas dele é lindas, né? Só que não dá pra ver direito. É cruzadinho, né? Então, acabei de mandar um mote ali. A minha escola tá até voltando, deixa eu ver se ela não deu tudo. Que lindo! Quer todos? Hã? Muito mal. Tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.